Claudiano Barros da Silva, de 54 anos, e o filho Tiago Barros da Silva, de 31 anos, foram encontrados mortos no rio Pirapitanga, na zona rural de Cumari, no sudoeste goiano. Segundo testemunhas, Claudiano entrou na água para salvar o filho que estava se afogando. Os dois sumiram. Nessa situação, o que mata a pessoa é a pessoa se apavorar. Ela se apavora e ela tende a puxar a outra pessoa para o fundo. Então, as duas acabam se afogando nessa situação. Então, as duas podem ser puxadas para o fundo, pelo desespero da vítima, e as duas podem se tornar uma nova vítima. O que pode ser feito? Você pode lançar para a vítima que está se afogando qualquer objeto que flutue, um pneu, um isopor, até pegar um galho mais longo, levar para essa pessoa e ir puxando ela para a margem. Então, esse tipo de atitude para você não se tornar uma nova vítima. Gúbio Márcio Roberto, de 20 anos, desapareceu depois de tentar atravessar um lago às margens da GIOA 536, em Senador Canedo. Ele estava com um amigo que conseguiu se salvar. Ana Carolina é namorada da vítima e contou como tudo aconteceu. Um deles estava segurando uma garrafa pet e um pedaço de isopor. E o Gúbio Márcio estava com duas garrafas pets. Só que no atavoro, as garrafas pets voaram, porque no momento estava ventando. E o Gúbio Márcio afogou, desceu uma vez e quando ele subiu, ele gritou socorro. Aí ele afundou mais duas vezes e na quarta vez ele não subiu mais. Em outro trecho, ela fala sobre a tentativa de socorrer o namorado. Já tinha uns 50 minutos que o Gúbio Márcio tinha se afogado quando eles começaram a busca. De janeiro a 22 de dezembro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás atuou no salvamento de 174 pessoas afogadas. 69 a mais do que em todo o período do ano passado, quando foram registrados 105 afogamentos. Muita gente ignora, mas os cuidados básicos podem ser essenciais para não virar uma vítima. As pessoas não devem ter esse comportamento imprudente, não misturar bebida alcoólica e depois entrar na água. Outro alerta é com a mudança climática. Em ambiente de cachoeira, é bom você ter noção de como está a previsão do tempo naquele dia. Se vai chover, porque nós temos aquele fenômeno chamado cabeça da água, onde o nível da água aumenta repentinamente e a correnteza pode te levar, pode te arrastar e você se tornar uma vítima e ir a óbito.